Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Eu é líder da 17, faz sucesso com a novinha Tu conhece a parte, parte maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mexe Tu conhece a parte, parte maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mexe Mas amiga descobriu, ela gosta de caô Fica só de spring love, rebola nesse cocô Mas amiga descobriu, ela gosta de caô Fica só de spring love, rebola nesse cocô Tu conhece a parte, parte maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mexe Masi, 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 masi Mási, masi, 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 masi As amigas descobriu, ela possa de caô Fica só de esprender lave, é bola desse fofo É bom, é bom, é bom, é bom, é bola desse fofo É bom, é bom, é bom, é bom, é bola desse fofo Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Tu conhece a parte, parte de maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mexe Tu conhece a parte, parte de maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mexe As amigas descobriu, ela gosta de caô Fica só de esprender lave, é bola desse fofo As amigas descobriu, ela gosta de caô Fica só de esprender lave, é bola desse fofo Tu conhece a parte, parte de maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mexe Baxi, 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 baxi Mas a amiga descobriu, ela passa de caô Vem cá só te spread the love, ebola desse foco Mas a amiga descobriu, ela passa de caô Vem cá só te spread the love, ebola desse foco E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.